Clivagem. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de menor aumento de quatro vezes. Na imagem temos galena, sulfeto de chumbo, de cor branca, e podemos ver no centro da imagem linhas retas formando ângulos de 90 graus, dando uma indicação da clivagem da galena. Se nós procuramos um pouco na seção polida, vamos ver que essas linhas retas, elas continuam e outras evidências de clivagem são visíveis. Essa situação é uma exceção. Em luz refletida, as clivagens geralmente não são visíveis, porque durante o processo de polimento, essa mistura de água com abrasivo e resíduos minerais entope os planos de clivagem e eles ficam invisíveis. Então a clivagem em luz refletida, mesmo sendo uma clivagem muito boa, só se torna visível quando nós temos um produto de alteração se desenvolvendo ao longo dos planos de clivagem, que pode ser o caso aqui. Então aqui nós podemos ter eventualmente um mineral secundário de chumbo se desenvolvendo ao longo dos planos de clivagem da galena e é por isso que nós conseguimos ver esses planos de clivagem. Caso contrário, como aqui do lado, por exemplo, com certeza aqui nós também temos clivagem e não podemos ver nada. Então aqui a galena não apresenta nenhum indício de clivagem porque não há produto de alteração, um outro mineral, portanto, se desenvolvendo ao longo dos planos de clivagem. Enquanto que neste ponto aqui nós temos então essa situação com um produto de alteração dentro do plano de clivagem da galena. Portanto, clivagem tão importante na luz transmitida, na luz refletida, são praticamente inexistentes, um que outro mineral indica ter clivagem através das figuras de arranque ou através de produtos de alteração ao longo dos planos de clivagem.